Capítulo 10 – Vivendo na Presença Um número enorme de pessoas procura conforto e orientação no livro de Salmos quando está se defrontando com o medo e a preocupação. Afinal, todos os 150 Salmos nos inspiram e ajudam nos momentos de atribulação. Nos capítulos anteriores, analisamos os Salmos 23 e 91 com mais profundidade. Agora, quero lhes apresentar a outro grande Salmo, o 139. Como ele é muito longo, fiz uma versão abreviada abrangendo seus pontos principais. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. De longe entendes meu pensamento. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, és que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no mundo dos mortos a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste cada parte do meu corpo, e me formaste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, As quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não é de admirar que essa prece tão inspirada seja descrita como a coroa dos salmos. Na simbologia da Bíblia judaico-cristã, e em quase todos os livros sagrados, a coroa representa a nossa divindade, nossa natureza real. Em termos psicológicos, esse salmo revela a nossa capacidade inata de transformar, ou corrigir tudo o que consideramos errado em nossa vida, por meio do poder da presença criativa interior, que eternamente atende os pensamentos de nossa mente, as meditações de nosso coração, a mente mais profunda. Ibn Ezra, um mestre judeu do século X, que vivia em Toledo, na Espanha, foi em quem primeiro chamou o salmo 139 de a coroa dos salmos. Ele era um erudito e poeta, autor de muitos livros sobre matemática, astronomia, medicina e filosofia. Mas sua obra mais famosa é Commentaries on the Bible. Os leitores, familiarizados com a obra do poeta inglês Robert Browning, reconhecerão Ibn Ezra como a fonte inspiradora do poema, Rabi ben Ezra. O grande Rabi afirmava que o salmo 139 era um resumo de toda a Bíblia. Em algumas de suas mais inspiradas e exaltadas passagens, os versos mais comoventes nos oferecem os quatro pontos essenciais para alcançarmos uma conscientização e uma avaliação mais nítidas do nosso papel neste mundo. Por meio dessas passagens, é possível entendermos que podemos usar a coroa do entendimento agora mesmo para ter uma vida melhor aqui, no presente, em vez de adiarmos esse desejo para ser realizado em um futuro vago e incerto. As quatro verdades essenciais para compreendermos que a presença sublime de um Deus amoroso e onisciente existe em nós aqui e agora são as seguintes. Primeira, devemos aceitar Deus como uma presença universal e onipresente. Segunda, saber que Deus é onipresente, que está em todos os lugares e também dentro de nós. Deus é amor e nosso relacionamento com Ele é de profundo amor. Terceira, a presença em nós é onisciente. Deus tudo conhece, tudo vê e sendo um pai amoroso sempre compreende e perdoa. Quarta, o salmista nos fala de um modo de pôr em prática de usar essas verdades para sanarmos e restaurarmos nossas condições físicas e mentais. De fato, o Salmo 139 resume todos os ensinamentos de Deus e apresenta as perguntas mais profundas e penetrantes do Antigo Testamento, como para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face. Essas palavras nos sugerem que a presença criativa é muito mais do que nos ensinaram em crianças. Pensar na presença a encher todo o espaço e tudo o que nele está contido, inclusive nós mesmos, expande nossa mente e amplia nossos mais básicos conceitos sobre a grandiosidade de Deus. No verso 8, quando o salmista diz Estaria ele pensando em um lugar material no espaço sideral ou em uma cama situada no inferno? Óbvio que não. Os intérpretes da Bíblia da atualidade não levam as palavras das escrituras ao pé da letra e afirmam que muitas delas são metáforas para explicar pensamentos extremamente profundos. O salmista está falando sobre a onipresença de Deus e como ele é onipresente também está dentro de você, é a sua própria vida. A presença está sempre pronta a atendê-lo e por mais que você esteja afastado das verdades divinas, ela sempre responderá sob a forma de misericórdia, compaixão, cura e restauração da alma. O céu e o mundo dos mortos representam estados de consciência. O céu é a nossa mente em paz, perdoada de todos os erros por nós mesmos. Na simbologia bíblica, cama ou leito sugerem um estado de repouso e relaxamento, como quando estamos adormecidos no meio da turbulência, da confusão e das disputas habituais no mundo. Vemos tudo o que nos cerca, mas nos mantemos descansando em Deus, protegidos e seguros enquanto clamamos e anunciamos as qualidades da onipresença. A cama no inferno deixa implícito um estado de imobilidade, incapacidade de progredir ou de obter êxito nos nossos propósitos. Cama também é uma referência pouco sutil ao ato que resulta em nossa concepção, a união entre a racionalidade e as emoções que cria as condições, circunstâncias e eventos de nossa existência. A frase, se eu fizer a minha cama, fala da nossa liberdade de escolher a vida que quisermos. O salmista é honesto e responsável e revela seu conhecimento sobre o princípio criativo, se eu subir ao céu, sou eu mesmo que procuro me conscientizar da onipresença, eu mesmo que escolho o caminho para ascender ao céu, que é minha mente pacífica. Também sou eu mesmo que tenho liberdade plena para fazer minha cama no inferno, criando ou causando um estado de limitação ou carência em meu mundo pessoal. Todavia, tanto no céu quanto no inferno, a presença onisciente permanece a mesma, sempre viva, amorosa, inteligente e protetora. A qualquer momento, em qualquer lugar, não importa qual seja a sua posição atual, a presença criará o que pensamos e sentimos como verdade. A vida que levamos é testemunha desse princípio magnífico e infalível e da eterna presença. Ela está sempre nos impedindo, dizendo, levanta-te, pega tua cama e vá para casa. Ajudando-nos a avançar até encontrarmos nosso lar verdadeiro dentro da luz eterna do amor de Deus. O propósito e a função da prece, da meditação e da contemplação é limpar a mente e fazer os anseios do nosso coração obedecerem a uma direção consciente pela modificação dos modelos e processos habituais de pensamento. A contemplação é um pouco mais difícil de ser atingida porque significa pensar sobre um tema específico, mas a persistência nos leva ao êxito. Assim agindo, logo perceberemos que nossas reações estão se tornando mais construtivas. Reagimos mais prontamente, aceitamos a responsabilidade pelos nossos atos e produzimos atitudes mais pacíficas e afáveis. Jamais devemos viver, eu sou pobre, eu sou solitário, eu sou um fracassado. Nem mesmo a nós mesmos, porque seria o mesmo que dizer que Deus também é assim. Eu sou, foi que o Senhor respondeu a Moisés quando lhe perguntou qual era o seu nome. E, como somos unos com ele, ao dizermos eu sou, também estamos nos referindo a ele. Precisamos sempre transformar as ideias negativas em positivas, porque somos o que pensamos e sentimos sobre nós. O salmista afasta a crença em um Deus antropomórfico, com aspecto de humano que sempre nos levou a entronizar em nossa consciência um Deus afastado de nós, separado de nós. Um ser caprichoso e irraicível, sempre pronto para nos castigar, se não agíssemos de acordo com seus planos ou propósitos insondáveis. Essa crença falsa é a causa principal de nossos problemas, porque temos a impressão de que estamos constantemente acundados em problemas insolúveis, doenças infindáveis e limitações por não termos feito a vontade de Deus. Todavia, quando nos tornarmos espiritualmente maduros, como sugere o salmista, a cama que eu fiz, conscientizamos-nos de que podemos modificar essas condições. Não podemos viver, pensar e fazer separados do nosso verdadeiro eu, da fonte de tudo o que pode ser imaginado do Pai Criador. É essa sensação de separação que nos dá a impressão de sermos uma alma perdida, vivendo ao sabor de desgraças do mundo. Deus é o único poder, a presença infinita em nós. Ouse, tenha coragem de acreditar e louvar um Deus onisciente e onipotente, um Deus de amor que deseja que você saiba que merece muito mais do que possa imaginar. Liberte-se da ideia de que você é maltratado por um velho barbudo sentado em uma nuvem, pronto a castigá-la por qualquer falta, grande ou pequena, e conhecerá uma vida inteiramente nova, plena de alegria e realizações. Um homem que leu o meu livro, O Poder do Subconsciente, me escreveu dizendo que minhas ideias eram sensatas, mas que ao aplicar as verdades que eu oferecia, sentiu que estava perdendo sua antiga fé em Deus. Ora, não existem acidentes na mente divina, e esse homem não comprou o meu livro por acaso. É óbvio que estivera procurando uma compreensão mais elevada, eu fui induzido a pôr minhas instruções em prática. Ele ainda acrescentou, agora eu me sinto como se não tivesse Deus em mim, só um princípio frio e insensível. O que pode ser oferecido a alguém que vive nesse estado de espírito? Em primeiro lugar, devo explicar que essa sensação é comum, porque ele está diante de uma transição, vivendo um período intermediário. É difícil para o ser humano nadar no grande oceano da vida, ou, como a águia, voar para os cumes mais elevados, mas a mente do infinito, que tudo sabe, aceita e compreende essa situação. Meu propósito não é solapar ou destruir a fé de alguém, mas oferecer uma maior compreensão da vida. Não vim para destruir, mas para fazer cumprir a lei. Tenho algumas sugestões a oferecer para esse meu leitor. Permaneça na sua religião, siga seus dogmas, ritos e rituais, mas continue a orar pedindo sabedoria, compreensão e a orientação divinas. Continue buscando, porque com paciência, quem procura, acha. Logo, você descobrirá que todos os aspectos estão no interior da mente divina, assim como características e qualidades do amor, a inteligência, a paciência e a direção. Daí encontrará um pai amoroso e interessado no seu bem, o que acabará com a sensação de viver separado da fonte. São essas verdades reparadoras que estão no Salmo 139, no qual lemos Se há uma frase que precisa ser elucidada nesse Salmo grandioso, é algum caminho mau. Um número enorme de criaturas foi criado dentro da noção de que são mais ou pecadoras por natureza. Essa ideia é o resultado e o efeito de uma interpretação errônea das palavras da Bíblia, do esquecimento de que o livro sagrado foi escrito por muitos autores, inspirados por Deus, naturalmente, e traduzido para várias línguas, nas quais, muitas vezes, não havia uma tradução simples para determinadas palavras. Em hebraico, o termo que foi traduzido como mau significa qualquer ideia que causa tristeza ou infelicidade. Ser mau é o mesmo que se preocupar, ofender, infligir dor e sofrimento. Mal, portanto, é uma palavra que define um desconforto mental. Então, se fizemos nossa casa no inferno, o desconforto mental é um sinal para regirecionarmos nossa atenção, para nos identificarmos com o bem. É um exagero pensar que temos a obrigação de ser perfeitos, sem nenhuma maldade, sem nenhum pecado, que seria o uso errado de nossas faculdades mentais. Um só é perfeito, Deus. De nós, é esperado que saibamos ser sinceros, sem malícia e sem intenções e propósitos que possam prejudicar outros seres humanos. Somos bons por natureza, somos filhos de Deus. Devemos reconhecer e aceitar nossa realeza e herança divina. Ouse acreditar que você é filho do rei dos reis. Caminhe pela estrada real sabendo que tudo o que existe é seu. Para a pessoa que compreende Deus como um pai amoroso, pedir a ele para ver se está seguindo um caminho mau, significa ter aberto sua mente e seu coração para receber a orientação divina, que se preocupa com seu bem-estar, como qualquer figura paternal e terrena. O Senhor se alegra com nossa força. Perdoe-se de qualquer ideia de que você é mau ou pecador. Se sua intenção for melhorar sem prejudicar seu próximo, você está liberto, perdoado de qualquer tipo de mal. A quarta verdade do Salmo 139 reforça a ideia de que Deus nos protege como uma mãe atenta e carinhosa. Me formaste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. De fato, viemos do invisível. O óvulo fertilizado, que agora recebe o nome de ovo, é transparente, mas contém um modelo completo de um homem ou mulher em seu interior. A infinita inteligência cria o nosso corpo a partir desse modelo divino e, por isso, conhece todos os processos de formação e funcionamento do organismo humano, podendo renovar e restaurar todos eles. Isso lhe dá o direito de clamar, sentir, acreditar e afirmar com todo o seu coração, mente e corpo. A infinita inteligência se movimenta por entre cada átomo do meu ser, renovando cada um deles e devolvendo-lhes a saúde radiante. Imagine um rio de luz dourada envolvendo e fluindo pelo seu corpo, do alto da cabeça até as solas dos pés. Se você está sob os cuidados de um médico, coopere plenamente com ele e lembre-se de orar para que seja guiado e iluminado para fazer a coisa certa, da maneira certa, na hora certa. Não reclame do tratamento ou dos remédios. Muita gente pesquisou e estudou pensando em beneficiar os doentes. Ore pedindo para vocês dois serem guiados e dirigidos nas veredas que levam à cura completa. O salmista escreveu as verdades encontradas no Salmo 139 sob a orientação de Deus e todas elas são simples e práticas, típicas da presença. Use o mesmo tipo de prece para corrigir ou sanar os desvios em todas as fases de sua vida. Então descobrirá saúde, riqueza e relacionamentos agradáveis tomarem forma em sua vida. A orientação divina é dada sob a forma de impulsos interiores, intuições e ideias e confiando em Deus e sabendo que estamos sendo guiados para caminhos pelos quais encontraremos contentamento e paz de espírito. Aprenderemos a reconhecê-la em pouco tempo. Medite e contemple o Salmo 139, a coroa dos salmos, e perceberá que a orientação divina já está começando. O medo e a preocupação desaparecerão, substituídos por otimismo e pensamentos fortes, estadios e inspiradores, que se infiltrarão em seu subconsciente e farão sua vida ser serena e feliz. Resumo do capítulo. São estas as quatro verdades essenciais. Primeira, precisamos aceitar Deus como uma presença onipresente e universal. Segunda, como Deus é onipresente e, portanto, está em todos os lugares, também está no nosso interior. Estamos em Deus, Deus é amor e temos um relacionamento carinhoso com Ele. Terceira, a presença é onisciente. Deus tudo sabe, tudo vê e, por ser um Deus de amor, tudo perdoa. Tenha coragem de acreditar e proclamar sua confiança em um Deus amoroso, que está sempre pronto para atender todos os seus pedidos. Quarta, o salmista nos instrui sobre um modo de aplicar essas verdades para curarmos, restaurarmos e corrigirmos condições e relacionamentos, mente e corpo. Deus é onipresente, é a sua própria vida. Essa presença está sempre à sua disposição. Sejam quais forem as condições e circunstâncias de sua vida, a presença e o poder lhe responderão com misericórdia, alcalmando, purando e renovando sua alma. O propósito e a função da prece, da meditação e da contemplação é limpar a mente para abrir espaço para pensamentos positivos e construtivos. Modificando o modo habitual de pensar, fazemos nosso coração e mente se transformarem em discípulos do bem. Você é bom por natureza, é um filho amado de Deus. Reconheça e aceite sua realeza e herança divina. Ouse acreditar que você é filho do rei dos reis. Caminhe pela estrada do rei. Tudo o que você vê é seu. E aí E aí Obrigado.